Voltamos a apresentar a Escolhinha do Rio! A escolinha mais divertida do meio-norte do país, o que é? Pessoal, quando acabar a aula aqui, eu e Marrafilhó, e os alunos tudinho, nós vamos fazer compra na rede Supercar Super 10. São mais de 22 lojas em toda Terezina, o telefone lá é o 3218-3363, você pode lá, é preço baratinho, é economia de verdade, vai na rede Super 10, solta aí o comercial que eu quero ver, solta aí meu filho, solta logo! Preço baixo, qualidade e economia, você já sabe, rede de supermercados Super 10. São 22 lojas espalhadas de norte a sul de Terezina, para melhor de atender, nosso orgulho é ser genuinamente piauiense, atender bem é o nosso desafio diário, buscando sempre os melhores preços e ofertas imbatíveis. Contamos ainda com um serviço de entrega que é inovador, central de atendimento, ligue 3218-3363. Rede de Supermercado! Supermercado! Rede de Supermercado Super 10, preço baixo, qualidade e economia para você! Opa! Vamos dar continuidade a nossa aulinha e vamos chamar o meu amigo... Que saco! Chama logo! Nossa! É o pessoal, pessoal! Malandragem no ar é o quê? É fumar! Meu glória, meu doido, é meu doido! Ai meu doido, é meu pão! Ai meu pão! Sobe! 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 Rapaz, o que é que é a sua fumaça? E o que é que o Joãozinho é? Sumiu! Evaporou! Ai a mãe preocupada, meu deus! Cadê a Mariazinha que ninguém sabe o que é que tá? Ela tava... Só! Só preocupada! E não achava Mariazinha e nada e nada, depois de muito tempo, Mariazinha apareceu. Mariazinha, minha filha, o que foi que aconteceu? Onde é que você tava? Você tava ali brincando com o Joãozinho. Brincando com o Joãozinho de quem, minha? Eu tava brincando com ele de médico. Eita, de médico? Ô, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele olhou pra mim de cima pra baixo, disse que eu não tinha plano. Não, era médico do SUS, olha. Que que é isso? Que que é isso? Bora chamar meu amigo Zé Matuto! Eu vou mandar alô? Mandar? Mandar alô aqui pro pessoal de Renascença II que guarda a escolinha. A Ivanirdes. A Eunice também, o Pedinho também na primeira praça ali do Renascença II. Tem o Luiz Carlos da ressurreição. E o pessoal também. É o Carlos, o Edivar e o Gugu também tá ligadinho com a gente. Beleza, beleza. E pergunta sem gosto, ó. Eu tô sem paciência. Você tá sem paciência porque que é? Mas que eu saiba com aqueles seus colegas lá, o senhor tem toda a paciência do mundo. O senhor fica totalmente tranquilo. Acredita em todos eles. Eu tenho certeza que aqueles rapazes, não tem nenhum deles que são santos, senhor José Matuto. Eles são meninos direito. Direito? Coisa de rusa, José. Eles tão lhe rolando. São inteligentes, meninos direito. Cê me acredita que estudia desse? Ele estava ensinando meu primo Mundico como se livrar da sogra, sabe? Rapaz, eu tô dizendo. Meu primo Mundico tava doido pra livrar da sogra. Aí ele ensinando lá e disse assim, Mundico, tu acredita que no jornal, na televisão, o homem matou a sogra, enterrou dentro de casa e depois de 30 anos, depois de uma reforma na casa, que foi descobrir os ossos da velha. E o homem que tinha matado já tinha morrido de velhice. E ele seguiu os conselhos dos meus amigos. Conversa aí. Seguiu os conselhos dos meus amigos. Os caras deram o conselho do maior jeito desse. O Mundico. Porque ninguém descobriu que eles enterraram a sogra deles. Morreram tudo, o tempo passou, ninguém nunca descobriu. E o Mundico seguiu o conselho. Fez o que, senhor? Matou a velha das coisas. Confesso. Essa coisa é. Deixa de barbaridade. Dentro de casa. E depois de 30 minutos, a polícia chegou lá e prendeu o Mundico. Com 30 minutos? É, e ficou lá toda atarentada. Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Saí no jornal que matou a sogra dele. Só depois de 30 anos que descobriram os ossos da velha. E a minha que eu matei, depois de 30 minutos que descobriu. Eu não tô entendendo. Aí o policial disse assim. Bora, rapá. Se tu pode ter feito, você é meu, rapá. Tu esqueceu que tu mora no prédio e é no segundo andar, rapaz? E aí? Eu não tô entendendo. Vem lá para mim. Vem frente. Vem frente. Para ele? Pra aprender o Mundico. Vem frente o Mundi! Pra aprender o Mundi! Essa é a emprego. Mas é 10... Opa! De novo. Ópa! Você matou! É super, gente. Ei! Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a nossa Escolhendo Rizal! Aplausos